Encontrem o sentido de viver de forma sóbria e limpa. Faça com que este dia termine sem ira, sem mágoa, sem ressentimento, que possa envenenar os corações. Mãe, leve as famílias à serenidade e à superação dos conflitos. Como intenção particular nesta Ave Maria, apresento estes pedidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fátima Bezerra tem 53,62% E Carlos Eduardo 46,38% No RN, Haddad soma 45,46% E Bolsonaro tem 34,54% Legenda Adriana Zanotto 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 O segundo ponto é o segundo ponto é o segundo ponto é análise da eleição, o que é que tem na minha cabeça, na minha mente, a minha leitura do que aconteceu, porque Robson Faria não foi para o segundo turno, porque eu não fui para o segundo turno. E a minha leitutor... governador do Rio Grande do Norte, então recebi uma operação de crédito pra ajudar o RN ao contrário de outros estados que se uniram em favor dos estados, onde os adversários disseram as mãos em favor do Ceará, em favor da Paraíba em favor de Pernambuco, aquilo não aqui era o sentimento de enfraquecer o governador e com isso estava enfraquecendo o RN enfraquecendo o estado e eu enfrentei até essa ira esse ódio de vingança de vingança contra mim então foi um governo o tempo todo de enfrentamento de coragem, de ousadia de perseverança, de superação e mesmo nesse governo de crise, de superação eu deixo um acervo de obras e vou pedir ao povo do RN que um dia faça com muita calma o RN antes e depois do governo da sua gestão o que aconteceu, o que tinha antes e o que tem hoje são entregas entregas são entregas aqui em Natal, se você andar você vai ver a mãe Matinoco ela existe ou não existe? está lá a mãe Matinoco você vê o viaduto que eu fiz depois da ponte que viu uma feita a ponte da Ridinha que acabou com o trânsito em Natal você vê Natal já praticamente 100% saneada você vê o anel oviário metropolitano você vê o aeroporto de Mossoró então isso é um mundo real não é ficção é exato você vê o hospital de pau dos ferros com cirurgias ortopédicas que esperou 20 anos hospitalar com TI em pau dos ferros o maior sonho de pau dos ferros era ter cirurgias sim todo mundo vinha para a frente com o gel aliás já foram feitas mais de 500 cirurgias se não fosse o meu governo ter implantado em pau dos ferros a cirurgia ortopédica o leito do TI estrutura reforma do hospital recursos humanos médicos para poder ter essa condição de atender a população a saúde de pau dos ferros que toda vinha para o Valfredo Gugel pau dos ferros e região são 28 municípios pau dos ferros é uma cidade líder muito forte se não fosse tudo a minha gestão estariam toda hora dessa no Valfredo Gugel no corredor esperando 2, 3 meses então tudo isso é um mundo real Caicó a mesma coisa hospital hospital de Caicó hoje é uma referência cirurgias ortopédicas cirurgias eletivas cirurgias até mesmo estilo de pau dos ferros 10 leis do TI iguais a qualquer hospital privado do Brasil a questão da água em Caicó então em Mossoró a mesma coisa então eu levei a cirurgia ortopédica para 5 regiões 120 leis de UTI que eu construí então se eu for enumerar aqui as obras que eu fiz e que vão ser legados para o povo do RN qual o papel do governador eu imaginava que seria julgado pela minha gestão mas eu fui julgado por um único tema eu não fui julgado o gestor Robs que enfrentou a crise que governou sozinho que enfrentou 3 rebeliões mas deixei hoje um legado na parte prisional temos hoje o melhor sistema prisional do Rio Grande do Norte do Nordeste é o do RN é o do nosso estado e antes era um caos era fuga em cima de fuga presídio super lotado saiu hoje a Nova Alcaçuz o novo presidente de Ceará Mirim não tem mais fuga no Rio Grande do Norte isso contribui para diminuir a segurança a violência a questão da violência é um tema nacional não é um tema só do RN apesar de tudo que eu fiz já falei aqui várias vezes não vou aqui repetir para não ficar repetitivo mas eu acho que o Brasil tem que parar para discutir com os novos governadores eleitos e com quem vier a ser eleito presidente do Brasil discutir como pauta número 1 do Brasil segurança pública sem dúvida discutir leis discutir a audiência de custódia discutir a maioridade penal porque não adianta a polícia prender no outro dia o bandido está solto realmente desse jeito não adianta então temos que discutir legislação discutir apoio para os estados os governos sem dinheiro como é que pode investir então apoio federal para os estados e discutir qual o papel de cada um qual o papel da união qual o papel do estado e qual o papel do município e fazer a integração desses três entes para trabalhar de forma harmonizada de forma única o plano nacional de segurança para o Brasil o Rio de Janeiro está sucumbindo na segurança está lá as forças armadas intervenção e não se resolve e não se resolve então falta temos que ter um presidente que adote a segurança como tema número um do país é o maior clamor do povo é esse é verdade mas eu não fui julgado mas o Ceará está pior que o RN e o Vandor foi eleito no primeiro turno com 78% dos votos quase 80% dos votos e como é que você vê essas duas posições o Ceará e o Rio de Janeiro o Ceará teve chacina teve mortes de pessoas muita violência muita violência lá está com toque de recolher eu sei e no entanto o governador Camilo foi eleito no primeiro turno com 80% dos votos na Paraíba o governador não foi candidato mas foi um candidato que nunca foi nada na vida era o secretário de obras dele nunca foi nem votado para nada e elegeu no primeiro turno contra nomes como Cascunha Lima como Maranhão que já governaram o estado da Paraíba que foram derrotados por um candidato que nunca foi nada na vida e na semana da eleição faltando 15 dias para a eleição teve uma fuga em massa de 180 presos que fugiram lá na Paraíba se fosse o Rio Grande do Norte eu estaria no Fantástico eu estaria condenado crucificado porque tudo aqui o culpado é o governador lá na Paraíba o governador teve essa fuga e o candidato dele foi eleito do primeiro turno então no Rio Grande do Norte tudo que acontecia de segurança o culpado era Robson então personalizaram a segurança como se eu fosse o culpado se eu assaltava uma cigarreira lá em Caicó agora o culpado é o governador enquanto segurança hoje é um problema do Brasil as facções são ricas enriquecedoras são poderosas é um problema nacional elas estão enfrentando o Brasil o estado o estado brasileiro não é só o RN o estado brasileiro mas esses governadores de estado vizinhos que tem o mesmo drama que tem o RN apesar de todo o esforço que eu fiz foram eleitos no primeiro turno então eu acho que o que fez a população do RN não ter o reconhecimento das obras que eu fiz do legado que eu estou deixando estou lutando para trabalhar mais inclusive inaugurar mais obras vou inaugurar vou inaugurar agora o centro de convenções de Ponta Negra da Via Costeira vai sair de 6 mil para 13 mil pessoas inaugura agora 5 de novembro vai ser o mais bonito do país isso vai fomentar emprego e renda vou inaugurar o Museu da Rampa resgatar a história da Segunda Guerra Mundial inaugurar o Memorial do Aviador está lindo onde é o Memorial do Aviador? visível o Museu da Rampa é? lá na Armagem de Poter fazer um deck para as mães passearem com as crianças no final da tarde ali vai ter visita de turistas vai ter visita do Datalense vai ter uma atração vai ter café vai ter restaurante lá no Museu da Rampa a Câmara Cascudo vai ter uma biblioteca totalmente modernizada vai ter até sala para filmagem vai inaugurar agora também no próximo mês a cidade mais moderna do RN 49 escolas em tempo integral o governador de Alagoas foi reeleito no primeiro turno ele fez 9 ele fez 9 aqui não tinha nenhuma era 0 você fez 40 49 e tem 52 escolas estaduais que funcionam com ensino técnico então temos 49 escolas em tempo integral com 52 escolas estaduais funcionando com ensino técnico e 9 escolas estaduais técnicas que são os IFRNs federal sendo do estado feito por nossa gestão e o governador da Alagoas que foi reeleito no primeiro turno a Renan fazia uma propaganda bonita na televisão de 9 escolas que ele fez Alagoas é a maior que o reino eu fiz 49 então você pergunta e por que não teve o reconhecimento governador? essa é a pergunta principal talvez dessa entrevista você atribui a que? por que? como você vê? eu tenho uma resposta porque eu fiz a minha leitura durante a a minha caminhada nesses 45 60 dias que foi a campanha vamos botar dois meses propriamente dito que foi o momento que você teve mais o contato com a população é que no Rio Grande do Norte recebeu um estado quebrado quando assumi a ex-governadora já utilizou para pagar folha de servidores dois meses ela pagou com o dinheiro do fundo da previdência dezembro e décimo terceiro não foi? dezembro e décimo terceiro o que qual foi o pecado do governador Robson Faria qual foi o meu pecado era para ter dado uma entrevista coletiva em 2015 logo na primeira semana de mandato do governador e ter relatado a situação do estado da população a radiografia do que você recebeu mas eu preferia olhar para frente a minha mania de querer ser otimista de perseverar não, eu vou consertar eu sempre sou muito otimista e eu sou muito trabalhador eu acreditei na força do trabalho acreditei que o Brasil ia melhorar só que o Brasil foi piorando teve impeachment da presidente Dilma a economia caiu antes se governava se governava o estado com dinheiro sobrando tinha Petrobras que jorrava para ajudar o estado a ter dinheiro em caixa o Robson hoje representa 2% da folha já chegou a se pagar a folha de servidor só com o Robson da Petrobras no passado e hoje representa 2% 2, 1, 2 não é 12 o que é da Brusca então você veja como eu peguei o estado mas chegou uma hora que eu consegui o dinheiro em Brasília eu tentei passei o ano consegui uma folha com a folha em dia quando chegou em 2016 comecei a ter dificuldade de pagar a folha tentei socorro em Brasília não consegui federal não tive apoio da classe política em Brasília boicotaram que queriam me enfraxer pra poder votar o poder as famílias que eu derrotei em 2014 as famílias que governaram o estado durante 60 anos e quebraram o estado quem quebrou o Gran Norte não foi o Robson já peguei o estado falido literalmente quebrado e governou o Gran Norte foram as famílias Maia, Alves e Rosado e aí essa sim terminou de quebrar o estado de vez que hoje a prefeita demonstrou essa terminou de quebrar o estado de vez e o que aconteceu não tive apoio federal não tive apoio da classe política a nossa receita não dava para pagar as despesas da nossa folha e a arrecadação mesmo aumentando não era o suficiente para o aumento das folhas dos planos não acompanhavam os aumentos né o aumento vegetativo e os planos que eu era obrigado a implantar por lei e eu não quis tirar cortar direito de servidor até que chegou um dia da escolha de Sofia o servidor pudiu quem mais lhe protegeu que foi que agora está lhe dando entrevista que foi o governador Robson Faria aí você pergunta por quê porque eu tenho uma opção que outros governadores fizeram e fizeram e foram eleitos cortaram na card e foram eleitos estão aí governando no primeiro turno a Paraíba demitiu a sua opção de não afastar não demitiu a minha opção que eu tinha meu coração solidário de pai e não ver um pai de família chegar em casa e contar para a esposa que não era mais nada do estado e o servidor público que não tem culpa de terem quebrado o Grão do Norte não foi o servidor que quebrou o estado quem quebrou foi quem governou o Grão do Norte durante muitos anos que deva o estado da falência e me deram o estado falido para governar não foi o servidor público não foi o enfermeiro não foi o médico não foi o policial militar não foi o policial civil que quebrou o Grão do Norte quem quebrou o estado foram os governantes do passado um dia a história vai contar um dia a verdade vai aparecer o tempo é o senhor da verdade o tempo é o senhor da razão e Filinto chegou um dia que eu tenho que escolher pegar essa caneta aqui que é a TV mostrando a caneta do governador uma decisão solitária tomar uma decisão que seria uma decisão drástica ou perseverar e tentar o estado aos poucos e vencendo a crise e um dia colocar a folha em dia que hoje está em dia falta a parte do décimo mas uma parte muito pequena já pagamos 95 mil servidores no décimo ou seja falta um pouco mais 10 mil pessoas sim mas ou ter tomado a medida drástica que essa medida drástica seria demitir até 20 mil segundo as contas que me fizeram 20 mil servidores do Rio Grande do Norte com isso eu estaria com a folha em dia há 3 anos atrás há quase 3 anos atrás não teria um só dia de atraso como eu não demiti a folha foi atrasando o que aconteceu eu fiquei com um estigma um estigma ao invés de ter gratidão do governador que não demitiu porque o emprego é vitalício o servidor efetivo ele passou no concurso ele estudou para passar no concurso mas segundo a própria lei LRF diz quando o estado ultrapassa 4 quadrimestres acima do limite legal o governador é obrigado a demitir tomar medidas autoriza o governador a demitir servidores comissionados e depois os próprios servidores efetivos efetivos só que a nossa folha de comissionados é menor do Brasil representa 0,5 é menor do que Rondônia é menor do que Acre é menor do que Amapá então terei que entrar cortar na carne o que era cortar na carne era mandar para casa 20 mil pais de família desempregar desempregar 20 mil servidores públicos do Rio Grande do Norte meu coração não deixou porque a minha ambição de ser reeleito não era maior do que o meu sentimento de justiça de mandar para casa demitir numa canetada só eu gastava 30 segundos para assinar encaminhar para o da área oficial e amanheceu o dia da área oficial a demissão de 20 mil servidores fato consumado como muitos fizeram muitos meus colegas fizeram e hoje estão eleitos no estado de 3 milhões e meio de habitantes eu demitisse 20 mil pessoas seria diluído na multidão de 3 milhões e meio de habitantes que tem hoje o RN então seria fácil mas para mim seria desumano seria cruel eu teria na minha vida levarei para o resto da minha vida um mandato novo de governador mas levarei comigo um drama de consciência de um governador que mandou para casa 20 mil servidores e isso foi o que me derrotou porque o servidor que eu não demiti ele não compreendeu a minha atitude não entendeu o meu gesto solidário e ficou com sentimento de revolta de raiva de repulsa ao governador de não reconhecer por exemplo acabei de falar aqui em Pautos Ferros um sonho realizado e ganado tantos que governaram o estado que vinha para se operar em Natal no Balfredo Gurgel e eu se opero lá e não reconheci me dá uma votação insignificante em Pautos Ferros em Caicó a mesma coisa está lá no hospital de Caicó está lá água água tratada nas torneiras eu tomava banho de água barrenta em Caicó hoje água tratada gastei lá com a CAERN investimento maior da história 66 milhões de reais água hoje quase mineral você toma banho com água transparente ampliação água em todas as casas que era um sonho de Caicó era água e hospital realizei os dois sonhos de Caicó você fez as duas coisas realizei os dois e tive uma votação insignificante de Caicó então eu não tive o voto do reconhecimento não tive o voto da gratidão porque o estigma o carimbo na testa de Robson do governador que atrasou o salário não fez a população reconhecer as conquistas as entregas que foram históricas que eu fiz ao povo de Natal e ao povo do RN eu paguei uma conta que não era minha aí você pergunta você está arrependido hoje você estaria eleito governador do estado se você tivesse demitido você não está arrependido porque o que lhe prejudicou eu chegava nas cidades o povo fazia governador vai pagar o salário tenha vergonha está aqui pedindo voto não pagou o povo como se eu fosse culpado de ter optado e não pagar o povo ou seja eu preservei o salário das pessoas e essas pessoas ainda me agrediam às vezes verbalmente ou talvez não entenderam a minha atitude solidária de um governante que pensou nelas e não pensei na minha carreira política eu joguei fora a minha reeleção para preservar 20 mil empregos no Rio Grande do Norte porque eu desafio que eu posso enumerar aqui algumas entregas algumas obras que tem mesmo governando numa crise imagina se tivesse governado sem crise imagina só se tivesse governado sem crise com crise sem fazer 1.200 obras obras históricas é muita coisa esperadas há décadas é muita coisa ou prometidas há décadas como a Estrada da Castanha na Serra do Melão na Serra do Mel na Serra do Mel na Serra da Castanha na Serra do Mel uma redenção para a Serra do Mel vai gerar milhares de empregos está lá quase pronta um sonho de 30 anos em Serra do Mel e eu estou realizando então Filindo como você explica o governador que fez tudo isso para que serve o governador para realizar sonhos eu realizei os sonhos e nem tanto eu fui castigado simplesmente porque não demiti 20 mil servidores mas você mesmo assim não está arrependido de não ter feito não não troco uma data de governador nem de presidente da república por uma consciência pesada de ter que demitir por mandar para a rua mandar para casa demitir 20 mil servidores do grande nosso servidores do Estado não me arrependo tanto é que estou aqui tranquilo mas esse estigma colou em mim sei porque eu chegava nas cidades eu percebi o olhar das pessoas sei quando eu passava fazendo governador você não paga o salário você quer o nosso voto falava assim alguns nem eram servidores mas como se fosse um vírus eu sei que contaminou impregnou impregnou a consciência coletiva do Estado e eu percebi essa é a minha leitura eu tenho 32 anos eu me elegi oito vezes é eu tenho oito mandatos nunca perdi a eleição na minha vida mas eu tenho a leitura sociológica eu vi como o povo estava me olhando eu percebia que havia um sentimento guardado você sentia no olhar no olhar às vezes nos gestos nos gestos e às vezes até nas próprias agressões que eu recebia sei verbais verbais então eu joguei fora a minha reeleição por ter sido defensor de não demitir 20 mil servidores foi até aconselhado governador demita porque quando chegar na eleição ninguém vai se lembrar mais não três anos três anos o povo esquece aí você vai ter a folha em dia vai governar com tranquilidade salário em dia de que as custas digo como as custas de 20 mil demissões não quero ter não queria não não quero ter esse troféu não não tive esse troféu tive a derrota estou derrotado mas vou deixar um estado muito melhor mil vezes melhor do que recebi certo na terra da ex-governadora por exemplo Mossoró eu peço para Mossoró comparar a minha gestão em Mossoró de governador e a gestão da ex-governadora que é de lá e que foi prefeita lá três vezes antes de chegar ao cargo de governador do estado de governar o estado a ex-governadora Rosalba em Mossoró não fez 5% do que eu fiz como governador na terra dela o aeroporto de Mossoró hoje é um aeroporto comercial aeroporto privado e era um sonho muito grande estava fechado e era um sonho grande quando eu subi nem cercado era hoje tem um voo tem um aeroporto comercial com voo da Azul gerando emprego e renda para Mossoró só a empresa contratou mil pessoas por conta do aeroporto que eu inaugurei em Mossoró empresa de call center que ia até fechar em Mossoró e o motor foi a dona uma das donas a Andrea que mora em Belo Horizonte BH ou seja entreguei o hospital todo reformado com equipamentos novos raio-x cirurgia letiva cirurgia ortopédica o o aeroporto 5 restaurantes populares 4 perdão 1 foi feito por Vilma a ex-governadora não fez nenhum nenhum em Mossoró eu fiz 4 então Mossoró teve um canteiro de obras nenhum em Mossoró nenhum nenhum eu fiz 4 o teatro Lauro Mont estava fechado há 11 anos 9 anos está pronto está lindo o teatro Lauro Mont em Mossoró Mossoró é terra da cultura e eu resgatei o maior patrimônio que o Mossoró tinha que era o teatro Lauro Mont estava fechado um escombro seu governo conseguiu recuperá-lo inaugurar agora está pronto 100% pronto vou entregar agora o povo de Mossoró então fiz obras em Mossoró o que ela não fez sendo filha da terra e no entanto em Mossoró eu fui o quarto colocado para o governador qual a explicação qual é como você explica isso Robson me diga uma coisa só vejo uma explicação qual é a explicação esse estigma que ficou esse caribe que ficou no rosto de Robson de um governador que atrasou o salário isso aí e você coloca eu posso julgar pelas obras que eu fiz o resultado seria outro pelos paradigmas que eu quebrei com o governador pelas conquistas sociais um governador que o meu governo está fazendo por mês 1.150.000 refeições por mês a custo de 1 real 50 centavos 50 centavos ou 1 real se for café e jantar é 50 centavos se for almoço é 1 real uma refeição completa digna para 1.150.000 pessoas diariamente Robson não por mês por mês mas é o maior programa de acesso à alimentação do Brasil do país proporcionalmente e do RN é bem interessante e no entanto governei para os últimos governei para o setor produtivo o turismo cresceu 20 lugares no ranking nacional na minha gestão éramos 23º ficamos muitos anos em terceiro colocado como como o estado que mais recebeu turistas no Brasil se perguntar aos bulgueiros lá de extremóis vou dizer que o melhor governador da história para o turismo foi Robson Faria do agronegócio o presidente da Norte agora na festa do boi o presidente Marcelo disse que está na festa da Norte agora na festa do boi essa semana que eu fui lá abrir disse que o melhor governador para o agronegócio foi o governador Robson Faria dominou no discurso dele a maior conquista do agronegócio foi no meu governo hoje o estado exporta carne quando assumiu o governo em 2015 a nossa cobertura da fitose porque a pecuária é muito forte no Rio Grande do Norte estava para ser extinta porque a nossa carne não podia ser vendida nem para o Brasil nem para o exterior nem para o exterior por conta do risco da fitose a nossa cobertura da fitose era 73% estamos deixando o nosso governo com a cobertura da fitosa contra a febre da fitosa que dá do gado com 97.8 a maior do Nordeste saímos de 70 e pouco para 97.8 já exportamos gado para Tunísia gado guzerá hoje o Norte está exportando carne quantos empregos vão gerar na pecuária no Rio Grande do Norte a lei do queijo a lei do camarão para hoje empresas que voltaram para o ARN porque tem segurança jurídica o IDEMA com 12 mil licença ambiental aí vamos para a cidade de Touros me permita só para você lhe devolver a palavra Touros um canteiro de obra do governador lá eu levei para o hotel Vila Galé com 2 mil empregos direto e indireto você conhece o Vila Galé uma cadeia portuguesa da maior do mundo consegui porque tivemos segurança jurídica empenho do governador eu me reuni gerou confiança mais de 20 vezes com a diretoria do Vila Galé com o dono seu Jorge o português o Ceará oferecendo tudo para ir para lá abri lá em Touros um restaurante popular abri em Touros um café cidadão consertei a estrada de Touros a entrada estava toda toda acabada da cidade hoje está toda toda nova fiz apoio fiz um programa de apoio lá ao setor rural mais de um milhão de reais para as cooperativas agrícolas de Touros e tive 9% dos votos 9% de Touros o maior governador da história de Touros até hoje foi o governador Robson Faria só o hotel 2 mil empregos hoje Touros é outra cidade depois do meu governo e tive 9% dos votos de Touros de Touros é incrível realmente qual a explicação é inacreditável é verdade Robson Faria me diga uma coisa a zona norte natal vamos aqui para natal como estamos agora a zona norte quando assumi era 3% saneada 3, 1, 2, 3 hoje está 100% saneada esse é o programa de saneamento realmente é sensacional o viaduto o viaduto que a mãe passava a mãe a mãe trabalhadora o pai trabalhador passava uma hora para chegar em casa o garfamento começava na via costeira começava aqui na areia preta começava lá em areia preta para atravessar a ponte para ir para a zona norte com o viaduto com o escoamento que eu fiz com o viaduto com o escoamento do trânsito hoje você atravessa a ponte em 10 minutos acabou-se o caos do trânsito obra fantástica o viaduto que eu fiz lá na ridinha ao lado da ridinha o saneamento da zona norte de 3 para 100% o anel viário metropolitano a zona norte já está 100% saneada 100% pronta você ao deixar o governo terá feito quantos por cento de saneamento em natal estou aguardando apenas as estações ficarem prontas se ficarem prontas até o dezembro ficará 100% pronta mas as ligações vão ficar 100% prontas é 100% parte de canos de tubulação isso é uma grande realização grande realização é a primeira cidade do Brasil do país eu sei saneada cidade bem mais desenvolvida primeira capital do país saneada será natal agora Robson aí na zona norte tive mais quatro estandes populares café cidadão sobre cidadão dos bairros mais pobres da zona norte o anel viário o viaduto já falei o saneamento obras fundamentais para a zona norte que a Moema Tinoco estava parada mais de 20 anos está lá com ciclovia está linda a obra da Moema Tinoco em outra dimensão e levei uma pisa maior do mundo na zona norte uma pisa incalculável isso faz a política só tem dois caminhos perder ou ganhar você sempre foi um político de sucesso quantas vezes você se elegeia deputado estadual? seis vezes seis vezes mais votado do estado várias vezes exatamente eu sei disso foi essa sua foi essa sua trajetória na assembleia que lhe fez governador depois vice-governador rompi com Rosalba com seis vezes exato mas chegou o governo fiquei na oposição sozinho exato até você perguntar a mim você quer ser governador com apoio de quem? exatamente você sentado nessa cadeira eu perguntei muitas vezes isso mas por que ele apoia Robson? para governador eu dizer Filinto eu não quero ser candidato governador com apoio de padrinho nem de madrina eu quero buscar a minha campanha na rua estou buscando na rua com o povo com o povo anônimo eu me lembro e o povo anônimo me elegeu governador do estado uma eleição impossível que era minha em 2014 e eu venci agora ele pergunta e daí veio a vingança aí veio o mal deixa ele perguntar aí veio o mal contra mim eu derrotei um membro da família Alves derrotei as oligarquias de 60 anos então veio a vingança contra Robson e jogaram a a a mídia familiar deles contra mim 24 horas durante 4 anos então o povo além de não ter compreendido a questão do salário ainda tiveram que ter uma lavagem fosse uma doutrinação contra a pessoa de Robson faria ao invés de me ajudar a governar o estado ao invés de dar as mãos a Robson com o mandato deles para ajudar o RN a superar a crise não vamos acabar a imagem de Robson porque é uma forma de votar o poder me permite uma parte governador me permite uma parte bom nós sabemos que você tem uma vida pública de muitas vitórias é natural que no meio disso aí ocorra o que ocorreu para o governo do Rio Grande do Norte quais são os seus planos Robson a partir de 1º de janeiro de 2019 bom primeiro depois de 32 anos né de vida pública você sabe que eu tenho sempre fui empresário minha vida fui comerciante aliás dos candidatos a governador um que trabalhou fui eu que tinha uma vida no setor privado era Robson dos três candidatos trabalhei o tempo todo desde os 15 anos de idade você conheceu meu pai trabalhei tomei conta de uma fábrica de macarrão fial fazia faculdade de direito lá na UFRN fazia direito à noite de manhã trabalhava 8 horas da manhã sempre fui muito disciplinado né no trabalho depois trabalhei com meu pai no setor de sal durante 30 anos então eu conheço o setor privado e o setor público então agora eu vou cuidar você vai para a gente a tira privada setor privado com as suas coisas cuidar das minhas coisas ter mais tempo para meus filhos e pensar o meu futuro não tenho não tenho sofreuidão não tenho consciência tranquila você não exclui a possibilidade de disputar eleição no futuro próximo esse é o tempo vai dizer espero que o povo faça julgamento vamos deixar passar o meu governo vamos aguardar o próximo governo e vamos fazer esperar que a população faça uma reflexão sim o tempo a bíblia diz o tempo é o senhor da razão o tempo é o senhor da verdade você não inclui mas também não exclui a possibilidade de voltar à vida pública eu tenho a essência eu tenho a essência eu não preciso de viver de emprego de público não isso é outra coisa eu sei mas eu gosto da vida pública eu sei eu gosto de realizar eu gosto de chegar aqui mais de três décadas e falar a você das obras das entregas isso me dá alegria de ajudar o povo pobre como eu vi uma mulher lá de Patu contei aqui que foi lá estava lá em Alexandre foi lá me conhecer pegou uma carona lá uma senhora uma mulher uma agricultora familiar eu estava lá em Alexandre chegou lá e queria conhecer o governador aí me apresentaram a ela essa mulher veio aqui só lhe conhecer o governador eu disse eu estava em Alexandre e ela me disse eu queria conhecer o senhor de perto eu disse por que? disse porque eu sou uma viúva tenho três filhos muitas vezes o que eu trabalho não estudei trabalho na roça o que eu produzo é o que eu como o que eu planto é o que eu como minha coleta e meus filhos e o bom drama que eu tinha na minha vida como mulher como mãe era que eu ia para o roçado antes do amanhecer e deixava três filhos em casa sem café da manhã aí eu trouxe para Patu um café da manhã por 50 centavos aí antes de eu ir para o roçado eu vou lá e deixo na caminha de cada filho meu uma moeda de 50 centavos eu queria ver esse homem de perto queria apertar sua mão e agradecer porque hoje eu vou para o roçado feliz porque eu saio de casa e sei que meus três filhos vão tomar café da manhã isso é uma felicidade né ouvir isso então são esses depoimentos que vão marcar o resto da minha vida eu sei as pessoas que reconhecem e a gratidão está no mais pobre esse filho está no mais humilde eles são o coração mais aberto pessoas mais humildes são as pessoas que tem a maior gratidão eu sei impressionante digo isso com experiência de 32 anos de vida pública Robson me diga uma coisa houve um embate você já analisou as razões que não lhe levaram ao êxito e eu lhe pergunto nós vamos ter aí uma sucessão do estado no segundo turno você tomará posição política nesse segundo turno não vou tomar posição política não vou ficar neutro até porque quem viu os debates viu que eu tenho divergências certo deixei externer minhas divergências do ponto de vista não quero aqui falar bem nem falar mal nem um candidato por questão de ética você já expressou isso nos debates já expressei a minha opinião nos debates no guia eleitoral então agora como eu estou neutro vou manter se o povo não me quis no segundo turno então o povo não me quis disputando a eleição então cabe a mim agora a neutralidade o meu silêncio e deixar o povo julgar os dois que aí estão eu sei me diga uma coisa essa sua posição com relação ao estado qual é a posição sua com relação à união a disputa federal a mesma coisa a mesma coisa não vou me envolver não vou me posicionar com nenhum candidato não vai se posicionar nem a dívida de presidência da república nem de governo do estado não eu acho que na hora que eu fiquei fora do processo não tem porquê eu estar me posicionando sei você acha que não tendo tido o voto do povo você se sente desobrigado de ter essa participação é eu acho que se for uma escolha eu tenho que acertar o que o povo escolheu eu sei outra coisa Robson me diga uma coisa você enumerou aí algumas coisas mas numa numa realização de mais de mil mil obras mil duzentas obras mil duzentas obras você não teria mais alguma coisa que você pudesse destacar aqui para os nossos ouvintes Feliz se eu for falar aqui do do meu governo de obras você vai vai temos que ter aqui três ou quatro horas aqui de mas não não é uma possibilidade de síntese não não já falei alguns mas vamos falar por exemplo da da parte principal se você puder nominar as obras e o local salvar vidas sim quando eu subi uma data de governador morria gente porque não tinha UTI sei faltava UTI no Rio Grande do Norte eu construí cento e vinte leitos de UTI e ainda estou fazendo outras cento e vinte leitos cento e vinte a mais distribuído no estado todo no estado todo UTIs Caicó tem dez Quas Novos tem dez Paulo dos Ferro tem dez Macaíba abriu a maternidade que não funcionava também tem leito UTI em Macaíba já nasceram duas mil crianças fazia seis anos que não nasceu uma criança em Macaíba já filho de Macaíba fruto dessa sua realização antes de ser governador hoje depois de o governador inaugurou a maternidade e reabri depois de seis anos já nasceram em Macaíba mais de duas mil crianças que beleza você veja o que é a transformação então você veja que a saúde é um legado a educação eu falei aqui a segurança jurídica hoje o Rio Grande do Norte é um estado que tem segurança jurídica o presidente nacional Itamar Maciel da Casa de Cultura que é o camarão disse num congresso do Rio de Janeiro que o estado brasileiro mais seguro para investir na atividade que gera cinquenta mil empregos no Rio Grande do Norte direto em direto seria o nosso é o RN beleza então você veja e antes tu era pelo contrário eu sei eu sei a fecharem todos havia um verdadeiro esforço para impedir a expansão a expansão era até para acabar para extinguir a atividade nunca entendi aquilo eu nunca consegui entender então o Instituto de Licença Ambiental que já emitiu 12 mil licenças ambientais serão 100 mil novos empregos 100 mil novos empregos vão ser gerados o microcrédito que eu levei para 136 cidades gerou 80 mil empregos 80 mil negócios em função dessa implantação ou seja o cara a pessoa que mora em Jardim de Ciridó recebeu o microcrédito do governo Robson Faria sim abriu uma padaria ou abriu um salão de beleza ou abriu uma loja uma boutique ela já empregou 3 ou 4 pessoas e a dignidade de você morar na sua cidade e ser empreendedor na sua cidade não tem que abandonar a família tem que se deslocar da cidade migrar para Natal atrás do emprego abandonar a namorada o noivo a noiva a esposa ou a família a sua cidade o seu chão seus amigos e vir embora para Natal em busca do emprego então o meu governo foi inovador criou o microcrédito levando a oportunidade de você abrir um empreendimento em 132 cidades 132 detalhe um pouco 80 mil empregos detalhe um pouco você financia a juros zero a juros zero? a juros zero é então você pega aquele cheque do estado sim e abre uma loja abre uma lanchonete sim abre um uma boutique uma atividade e você um salão de beleza e você vai você fica patrão eu estava de Jucurutu eu estou fazendo o asfalto de Jucurutu a Caicó estava acabado uma obra fantástica o hospital da mulher em Caicó eu começo a me lembrar eu vou lembrando é muita coisa vai ser o maior hospital do estado investimento de 100 milhões de reais de Caicó? não em Mossoró hospital da mulher 100 milhões de reais de investimento vai ser o hospital mais bonito do Rio Grande do Norte quantos leitos? vou inaugurar o hospital da polícia militar quantos leitos nesse hospital de Mossoró? leitos sim aí serão se não me engano mais de 100 leitos mais de 100 leitos 120 leitos é muito importante é um hospital regional é um hospital regional é um hospital regional vai atender toda a região Mossoróense para do Açú e tudo mais sim e você ia falando sobre o hospital da polícia militar o RN Gas Mais que eu criei o gás para a indústria sim que possibilitou as empresas que iam embora do Rio Grande do Norte a própria Guarapos estava ameaçando ir embora do Rio Grande do Norte a Guarapos a Vicunha é então aí eu criei criei o gás para a indústria que é um incentivo para atrair indústrias e empregos para o Estado abrir a porcelana Elizabeth em Goianinha viabilizei um polo do Estado em Goianinha por conta do RN Gas Mais então tudo isso aí é o RN do amanhã é a ponte para o amanhã esse eu governei o passado da crise que eu recebi a herança maldita governei o presente e governei o futuro e o futuro é esse que eu estou falando aqui eu sei é um Estado com segurança jurídica com o RN Gas Mais toda essa projeção com licença ambiental com lei a lei das queijeiras que o nosso queijo era o melhor do Brasil mas não podia vender porque não tinha legislação sim hoje tem uma lei do queijo hoje o nosso queijo é vendido para todo o Brasil e além disso fomentei e investimos 21 milhões de reais para as cooperativas de queijo as cooperativas 21 milhões de reais além da lei além do artesanato que gera tanto emprego então o Estado é legislação você esse o Estado que tem segurança jurídica ele atrai investimentos eu sei isso será curto médio e longo prazo é verdade então eu construí uma ponte para o amanhã e eu me orgulho dela e eu cito e estou explicando como é essa ponte exato são legislações que nós quebramos os paradigmas quando eu inaugurei o RN Gás Mais recebeu a elogio de Flávio Rocha do Josué que é o presidente da Cota Minas filho de Zé Delegar que foi vice-presidente da República de Lula viu aqui em Natal para a inauguração do RN Gás Mais e disse temos o Leonote um varandou que olha para o futuro discurso de Josué filho de Zé Delegar que foi vice-presidente de Lula durante oito anos eu sei então eu acho que esse eu acho que eu cumpri a minha missão quero dizer a você que está em casa estou até aqui operado para não se assustar estou aqui com o olho vermelho está vendo aqui uma cirurgia que eu fiz depois da eleição adiei a cirurgia eu tinha um nódulo no olho operei espero que seja tudo bem ainda vai sair a biópsia mas eu adiei essa cirurgia para depois da eleição priorizou a eleição priorizou priorizei a eleição estou aqui com o olho ainda pós cirúrgico aqui dando essa entrevista mas estou com a consciência tranquila motivado para trabalhar como nunca tive quero ainda entregar muitas obras importantes para o povo do RN e gerar mais emprego e renda deixar o estado mais fortalecido para ser um estado que possa competir e hoje já compete de igual para igual com o Ceará com o Pernambuco com a Bahia no que diz respeito a um estado atraente para investimento a parte ambiental hoje o Rio Grande do Norte é o estado mais rápido do Brasil você abre na questão da pequena empresa você abre uma empresa do Rio Grande do Norte hoje em um dia antes você abriu uma empresa do RN em 200 dias é terrível aí eu criei um escritório de empreendedor aqui do Via Direta e em Mossoró em Mossoró mais um em Mossoró também lá também em Mossoró hoje se brincar você abre uma empresa do Rio Grande do Norte em 3 horas 3 horas e sair de 200 dias para 3 horas parece uma ficção parece que não é verdade mas é verdade está aí é só você ir lá no Rio Grande do Norte e fazer o teste quantos empregos vão nascer do governador ter criado o escritório de empreendedor em Natal e em Mossoró sem dúvida quantos capitais de fora viram para cá por essa facilidade o Otávio vai ser feito em Bahia Formosa o 6 cents investimento 2 bilhões de reais lá em Bahia Formosa em Bahia Formosa naquela mata da estrela já está licenciado para começar fui buscar o investidor da Polônia porque ele investiu aqui porque ele está aqui no Rio Grande do Norte porque aqui ele viu um estado com segurança jurídica na parte ambiental na parte do licenciamento na parte do incentivo no diálogo com o governador que teve a visão de dar o apoio então acho que esse esse é o R&N que nasceu fui buscar a maior empresa do mundo de energia solar já esquecendo a Chint que vai abrir aqui no Grande Natal uma empresa que vai nascer uma nova cadeia produtiva sou o maior produtor do Brasil hoje de energia eólica o maior produtor do Brasil de energia eólica mas pouca gente sabe que 70% dessa produção nasceu no meu governo 70% da energia eólica produzida do R&N nasceu no governo Robson Faria porque vieram pra cá porque tivemos licença ambiental tivemos diálogo tivemos legislação segurança jurídica criou as condições condições pra que o investidor viesse do Paraná da Alemanha da Dinamarca do mundo todo pra investir aqui com tranquilidade porque os ventos daqui são iguais do Ceará são iguais do Pernambuco iguais da Bahia e porque aqui é o maior produtor porque teve um governo que soube ser empreendedor teve a visão estratégica pra atrair esses investimentos sentiu que aquela era a direção os ventos do Ceará são iguais do daqui iguais porque nós somos o maior do Brasil porque teve gestão isso é gestão houve um esforço nesse sentido isso é gestão não foi por acaso não foi por acaso Robson infelizmente no nosso tempo se foi ele fazer uma pergunta mas não vou fazer não porque não dá o tempo aqui eu sou escravo do tempo fica pra próxima é a próxima se bem que agora eu vou cada vez mais falar menos e trabalhar mais mas um convite que eu lhe faça mais adiante você não vai recusar não mas no final do mandato não, claro claro você me dizer quais são os empreendimentos no setor empresarial uma prestação de contas exatamente o microfone é seu Robson meus agradecimentos pela sua vinda agradecer ao convite a Filinto agradecer ao povo do estado e dizer a você que está me ouvindo agora que não tenho nenhum rancor só tenho palavra de gratidão eu tive oito mandatos oito vitórias dado pelo povo do RN eu acho que essa vitória essa eleição de governador não houve a compreensão eu fui muito atacado fui muito injustiçado porque eu derrotei famílias tradicionais não aceitavam a minha vitória mas me mantenho aqui motivado com serenidade com honradez e motivado para trabalhar até o último dia e garanto que um dia o povo terá para uma leitura de uma história do antes e do depois vai saber o que foi o governo o que era o Rio Grande do Norte antes o que era o Rio Grande do Norte depois do governo pós Robson a minha palavra que eu dou ao povo do RN é de gratidão de gratidão e de respeito muito obrigado a você meu irmão Potiguar o amor é o mesmo enquanto eu estiver aqui com saúde com com lucidez que eu estou totalmente lúcido aqui estou aqui raciocinando com não alterou nada a minha motivação a minha alegria não há rancor não há ódio não há sentimento de vingança pelo contrário há somente coisas boas para dentro de mim para trabalhar pelo meu estado então a minha palavra aqui é de amor e de paixão ao povo do RN muito obrigado governador Robson nós teremos outros encontros breves quando passar o mandato daqui a dois meses e meio ok dois meses e meio certo? vamos aí e boa sorte para todos para todos boa noite Natal boa noite Rio Grande do Norte